Um comerciante estabeleceu que o seu lucro bruto, aí entre parênteses ele vai explicar o que significa o lucro bruto. É a diferença entre os preços de venda e compra. Legal? Então o que é o lucro bruto? É a diferença entre o preço de venda e o de compra. Então ele explicou ali para a gente, mas seguindo aqui com a questão. Se o lucro bruto na venda, continuando aqui, de um determinado produto, deverá ser igual a 40% do seu preço de venda. Assim, o preço unitário de compra desse produto for R$750, ele deverá vender cada unidade por... Então ele quer saber o valor do preço de venda. Ficou muito claro isso para a gente. Mas para achar esse preço de venda, eu preciso equacionar. Eu preciso equacionar. Ou seja, passar essas informações mencionadas no probleminha para a linguagem matemática. Ou seja, passar para a linguagem matemática seria equacional. Eu tenho que transformar essas informações em equações. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar isso? Voltando lá no probleminha. Lucro bruto. O que significa lucro bruto? Ele vai falar aqui dentro o que significa lucro bruto. Lucro bruto é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. O que ele falou sobre o lucro bruto? Ele falou que o lucro bruto na venda de determinado produto é igual a 40% do seu preço de venda. Ou seja, já tem como eu montar a equação. Como é que ficaria essa equação? O lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é a diferença. Então, é o preço de venda menos o preço de compra. Aí, o que ele falou? Que o lucro bruto, que é o preço de venda menos o preço de compra, é igual a 40% do preço de venda. Olha lá. Passei para a linguagem matemática. Ele falou que o lucro bruto na venda é igual a 40% do preço de venda. Ou seja, lucro bruto. Repetindo. É venda, é o preço de venda menos o preço de compra. Então, preço de venda menos o preço de compra é igual a 40% do preço de venda. Aí, um abraço. Agora, é só substituir. Ele está falando para a gente que o preço de compra desse produto é de R$750,00. Então, vai ficar v menos 750 é igual a 40% de v. Aí, que entra a matemática básica. O que é 40%? Para quem não sabe, é 40 sobre 100. E 40 sobre 100 é a mesma coisa que 0,4. Olha aí a matemática básica. Uma hora vai aparecer um probleminha. Você tem que dominar a matemática básica. O aluno teria que saber que 40% equivale a 0,4. Então, ficaria aqui, 0,4 v. Agora sim, letra de um lado, número do outro. Matemática básica. Equaçãozinha do primeiro grau. Vai ficar v menos 0,4 v é igual a 750. Então, aqui do lado, como não tem nada, subtende-se que é 1. Então, vai ficar 1, é como se fosse 1, menos 0,4. Pense em dinheiro. Essas contas com decimais, eu dou sempre essa dica. Todo mundo gosta de dinheiro. Pense em dinheiro. 1 menos 0,4. Olha como vai mudar, você pensando em dinheiro. Quanto é que dá? 1 real menos 40 centavos. 60 centavos. E 60 centavos é a mesma coisa que 0,6. Então, essas continhas com números decimais, é só você pensar em dinheiro. Aí ficou fácil. Vamos lá. V. V de vitória vai ser igual a 750 dividido por 0,6. Tudo matemática básica. Vírgula embaixo, método MPP. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, se eu arrancar a vírgula aqui de baixo, você não sabia. Se eu arrancar a vírgula aqui de baixo, para compensar, é só acrescentar um 0 em cima. Então, vai ficar 7,500 dividido por 6. 7,500 dividido por 6 vai dar 1.250. Acabou. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo? De uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco na Banca Bunés, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo, 40 questões, é isso aí. 40 questões é para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões, você vai encontrar aqui, no matemática, para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B, C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa? Valor? Não sei o quê. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Mas, nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150, por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou R$100,00 à vista. Galera que vai pagar no boleto, é só à vista. R$100,00 à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu, nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu.